fala galera sejam bem vindos aí mais uma semana a semana a gente vai falar de cortando volumes que é relativo às páginas 90 e 91 se eu não estou equivocado exatamente 90 e 91 tá e é uma continuação natural do que a gente estava falando na semana passada como o próprio scott fala né esse é um capítulo que ele é cumulativo né os conteúdos se encaixam no outro e vão aumentando de complexidade aos poucos e é mais ou menos essa ideia que a gente está fazendo acho que o importante é a gente sempre manter a o estudo dos volumes então continuar fazendo aqueles volumes continuar fazendo as nossas curvas com cortes e assim por diante tá fazendo nossos cortes fazendo e aí a gente vai começar a cada vez mais usar essa estrutura para fazer a desconstrução e para fazer a modificação para chegar em sólidos cada vez mais complexos tá então essa é a idéia principal é e conversa muito com o que o scott está falando né a estrutura a estrutura cumulativa eu vou ficar talvez abrindo aqui de vez em quando para ver se está gravando normal porque tava com algum problema esse esse gravador aqui que eu uso e ele tava fechando no meio da gravação então já fiz uma essa já gravei essa aula uma vez e e ela perdeu a aula inteira mas então eu vou estar meio paranóico olhando aqui só para ter certeza mas vamos lá essa semana é eu até considerei fazer mais materiais né a gente dá um passo maior mas eu achei que ia ser um passo maior que a perna no final das contas porque eu acho que é legal que a gente tenha essa esse tempo né para ficar fazendo mais questões e fazendo mais exercícios pra pra realmente fixar o conceito da desconstrução e da depois da complexidade maior tá então não tratem com um preconceito esse exercício porque eu acho que é um exercício muito importante que deve ser valorizado tá vamos lá então primeiro vou fazer o exercício da página 90 e aí depois a gente vai fazer outros vídeos né o próximo vídeo vou fazer o exercício da página 91 tá mas vamos com bastante calma pra gente entender o que tá rolando aqui primeiro eu peguei e fiz a construção que o próprio scott faz né no na página no exercício e aí eu peguei fiz um x pra achar o meio daquela estrutura que eu tinha feito atrás tá a escolha dessa altura aqui foi arbitrária aqui eu já tinha fechado mas deu uma estendida para se caso fosse necessário a gente precisasse de um pouquinho mais de espaço aqui nessa nesse plano horizontal e aí eu achei o meio aqui através do x como eu falei e definir arbitrariamente um dos lados dessa nossa desse nosso elemento né que ele vai ter vai ser uma rampa aqui um pouquinho é com esse canto aqui chanfrado e aí depois uma vez que eu tenho um deles definidos eu usei o ponto onde ele cruza a diagonal pra espelhar ele lá do outro lado e aí achei a minha divisão do outro lado tá eu poderia fazer isso aqui um pouco mais no olho sabe pensar e tacar lá ou por exemplo se eu fosse pegar um ponto aqui poderia olhar mais ou menos tanto os espaços internos quanto externos né e fazer essas comparações então pensar mais ou pensar mais ou menos e blocar do outro lado onde é que ficaria talvez ser um pouquinho mais pra cá tá ou poderia fazer também também pelo método do x nas caixas né a gente já já viu no passado mas caso tô fazendo errado fazendo partindo do ponto eu acho aqui meu x acho o meio e ó você vê que ficou um pouquinho pra cima então seria um pouco mais pra cá essa divisão aí e aí se eu subir aqui essa diagonal tem que praticamente bater no meio né e vai vai dar basicamente isso tá então de novo só relembrando algumas coisas que a gente viu lá atrás conceito de espelhar essas essas curvas e no caso retas né essas medidas aí completei o nosso sólido aqui que vai ser esse cara aqui ele vai ser o sólido básico no qual a gente vai querer fazer um furo circular tá essa região central e aí que a gente vai ter que entender é é como se fosse uma uma furadeira por exemplo pegasse uma furadeira na parte de trás do desse sólido aqui e fosse e fosse vindo furando e aí a ideia é entender onde que pontos dessa estrutura que esse furo vai encostar e aí a gente vai conseguir construir o nosso furo então a ideia sempre é essa é construir puxando dos meus pontos de fuga nesse caso o rvp vai ser o mais importante né porque a direção do eixo do furo vai ser é indo pro rvp e aí e aí a gente vai ver onde aqui no plano frontal esse furo vai encontrar ok aí fiz o x aqui no fundo só pra achar o meio também dessa altura tá que eu quero encaixar uma circunferência aqui aqui são as construções pra achar esse meio é de uma forma mais assertiva vamos dizer assim tá eu poderia a partir daqui ó pegar a partir daqui do x pegar mais ou menos onde é o meio aqui pensar mais ou menos onde é o meio lá e mandar tá mas eu fazendo uma construção de x aqui e x ali eu consigo uma assertividade bem maior você vê que tem uma inclinaçãozinha pra baixo né eu teria que fazer o contrário agora compensar girando isso aqui pra esse outro lado tá e aí ficaria bem mais assertivo aqui a nossa é decaimento né então eu uso isso aqui como uma um auxílio pra estruturar e pra traçar essa linha do meio tá aí a elipse a elipse eu usei aquela mesma construção que a gente falou nas aulas passadas e e que falou na na semana 11 e 12 lá do módulo 1 que é pensando em um quadrado um retângulo aqui na verdade é vai ser um quadrado no final né mas pensando no retângulo em torno dela eu tenho que respeitar aqueles pontos que o Scott põe né do verticalidade e também um minor axis aqui indo em direção lá ao meu rvp tá que vai ser é o eixo aqui principal né então se a gente puder um control t aqui a gente percebe que o minor axis ele tá respeitando as laterais aqui e tá tendendo lá pro ponto no 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 horizonte beleza a gente vai falar disso com um pouco mais de calma na semana que vem tem um exercício da página 92 que a gente vai usar bastante essa questão da colocação de circunferências em quinas tá pra achar os chanfros que a gente vai fazer lá então eu vou fazer um tutorialzinho disso de novo aconselho também quem tiver com dúvida nesse assunto a revê a semana 11 e 12 eu acho que é legal sempre a gente tem uma questão retorna né pra trazer o conceito de volta e mas de qualquer forma eu vou fazer uma uma construção eu vou fazer uma uma explicação de novo tá aí aqui o que que eu fiz eu quero puxar esse centro pra achar onde é que ele bate aqui só que por uma série de imprecisões que aconteceram eu percebi que esse x se eu fizesse o x aqui e linkasse com aquele ponto ali olha como essa convergência tá mais rápida do que essa aqui então daria um erro um pouco grosseiro ali então o que que eu resolvi fazer resolvi ajeitar no olho acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer bastante começar trabalhar nossa percepção pra fazer esses ajustes no olho não precisa ficar duro com relação à estrutura porque o conceito tá certo uma vez que a gente já tá começando a dominar o conceito a gente abre margem pra poder fazer esse tipo de alteração e funcionar sabe que nem eu já falei isso em algumas alguns exercícios que o pessoal entregou e tal e e dá pra perceber que ainda existe uma certa dependência da estrutura eu acho justo porque a gente tá a proposta é essa realmente né da gente usar a estrutura como como uma uma aliada mas ao mesmo tempo ela tem que ser uma aliada e não um inimigo então tomar cuidado só com isso pra não levar muito literalmente a construção que você tá fazendo porque a construção sempre vai ter imperfeições eu tô sempre marcando esse ponto porque esse é o ponto que tava mais errado desde o começo da minha base ó você vê que ele já não encaixava aqui então vai ter imprecisões né a ideia é realmente a visão macro tá e aí uma vez que eu achei o ponto aqui eu traço o que seria esse decaimento na linha central né então desse ponto até esse ponto como a gente tem nesse caso uma rampa reta a gente consegue fazer esse decaimento nesse caso aqui a gente tem inclinação né não é daqui pra cá então não daria pra gente encontrar estendendo essas linhas aqui encontrar um ponto de fuga auxiliar né auxiliar vp e depois linkar essa aqui isso não funcionaria o que funcionaria seria a gente fazer com esse ponto aqui e com esse ponto aqui a gente levar eles até auxiliar vp e depois achar esse cara aqui tá seria possível também lembrando que a gente viu lá na semana 10 se não me engano de planos inclinados e aí como ele marca aí eu vou demarcar os planos certinho pra gente poder ter visualmente mais claro o que que tá acontecendo tá aí o que que ele faz ele quer transferir como eu já falei ele quer transferir esses pontos principais do nosso furo pra essa parte frontal pra esse plano aqui né tá então o que que ele faz primeiro ele fez esse plano aqui e aí consequentemente ele já consegue transferir os pontos que estão nessa linha de parte aqui que seria esse cara depois vocês vão ver que a gente vai trazer esses pontos pra frente e esse cara vindo puxando lá do nosso rvp mais uma vez tá então eu sei que esse ponto e esse ponto vão tá no meu corte no final e vocês começam a perceber o tamanho da distorção que vai ser esse corte aqui na frente uma vez que vai afinando bastante a estrutura e aí agora o que que eu quero eu quero transferir esse cara e esse cara então eu vou ver subir uma vertical pra ver onde é que bate aqui em cima e aqui embaixo e vou subir outra vertical pra ver onde bate aqui em cima e aqui embaixo e vou trazer esses pontos pra frente usando o meu rvp lá no fundo então vou trazer esses caras aqui pra frente e vou ver onde é que eles batem aqui sendo assim eu consigo linkar e achar como é que funciona esse plano aqui tá porque porque essa estrutura aqui é reta então eu posso ligar os simplesmente ligar os pontos podia ser que essa estrutura fosse sei lá curva assim ou até mais curva e aí as outras curvas podem ou não ser iguais a essa então eu teria que desenhar mais ou menos como é que seriam as outras curvas pra aí poder achar os pontos e ver como é que esse corte ia fazer tá então tomar cuidado só pra não é sempre ligue os pontos não a gente vai ver isso em outros exemplos mais pra frente tá tudo bem? tá tudo bem? tá tudo bem? tá tudo bem então ó, as laterais como eu falei, peguei, subi as verticais, tracei os pontos e aí agora eu tenho o plano dois e três ali delimitados tá aí agora o que que eu preciso fazer? eu preciso primeiro trazer esses pontos pra frente né e aí eu vou ter quatro pontos só que quatro pontos são pouco pra eu achar o desenho desse corte então eu vou querer fazer mais um corte aqui em cima pra achar mais dois pontos e trazer eles pra frente e vou fazer mais dois cortes aqui embaixo eu poderia fazer exatamente o mesmo processo trazer uma vertical achar esses pontos de intersecção trazer a vertical aqui pra frente subir aqui e aí depois trazer os pontos da intersecção pra frente também eu acharia os meus pontos lá e iria construindo, né, aos poucos a minha imagem o que eu posso fazer também é fazer um plano que é mais ou menos isso só que um plano já na horizontal e aí usando essa linha frontal como o ponto principal então a gente vai ver isso aqui na sequência que é o que o Scott faz, né então ele faz a divisão trazendo os pontos pra frente ó, tá pega esse cara aqui atrás joga ele pra frente e fecha tá então ele achou, como eu falei, mais dois pontos aqui e aí esse é o plano quatro e aí o que ele faz é colocar outras divisões deixa eu apagar os nossos planos aqui pra ficar um pouco mais não ajudou muito acho que assim vai ser melhor no final das contas então o que que ele faz ele traz pra esses planos laterais pros planos verdes então ele faz um corte na horizontal acha esse ponto aqui e esse ponto aqui da nossa circunferência deixa eu dar um zoom aqui pra ficar um pouco mais fácil a leitura tá opa estou trabalhando no layer errado então ele traça uma horizontal indo agora em direção ao nosso LVP tomar cuidado com isso sempre convergência pros pontos de fuga então ele encontrou a intersecção com esses dois pontos e encontrou a intersecção com os planos 2 e 3 com os planos 2 e 3 ele trouxe pra frente e já achou a região ali onde esses pontos vão estar colocados em termos de altura né em termos dessa relação aqui agora ele só precisa andar pra frente com esses pontos então ele já tem uma referência de essa linha aqui da frente vamos mudar até a cor dela vamos colocar um azul bem estourado não, não funciona em verde mais estourado vou aumentar um pouquinho o branco também não aqui ó essa aqui vai funcionar essa cor aqui ela tá no plano da rampa então eu preciso trazer os pontos lá do fundo agora pro meu ponto aqui na rampa então eu vou usar trazer lá do meu RVP pra frente e vou encontrar os pontos de intersecção tá e a mesma coisa ali embaixo que ele vai fazer aí eu achei o plano 5 aqui que é um plano de corte né e faz a outra divisão embaixo mesma coisa pega a altura né de corte traça uma horizontal indo pro LVP encontra os pontos de intersecção com o plano 2 e 3 e com a circunferência que a gente quer cortar e depois traz esses pontos pra frente pra encontrar a região onde ele tá na rampa tá e encontra os pontos aqui tendo toda essa construção agora o plano 6 que é um plano de corte tendo toda essa construção vou jogar aqui uma uma um branco por cima com a capacidade baixa pra que a gente consiga enxergar um pouco melhor a estrutura e vou marcar meus pontos que são aqueles que eu tinha falado na região da rampa onde que encontra esse ponto superior então tem que ver ó no meu plano 1 lembra é o plano mais rosado aqui esse cara tá aqui tem que ver esse ponto aqui na frente tá aqui também agora a região de corte desse plano azul que tá passando pelo plano 2 e 3 e ele vai encontrar esse ponto aqui e esse ponto aqui mesma coisa aqui embaixo região do plano 5 6 então tá trazendo esse ponto pra frente e vai encontrar esse ponto e esse ponto e agora por fim esse ponto aqui embaixo ó trazendo no plano azul até encontrar aqui na frente e aí são os pontos agora eles vão aparecer porque eu acertei os pontos tá então deixa eu apagar aqui os meus estão os pontos ali colocados beleza aí essa curva eu acredito aí é uma crença minha eu não tenho certeza absoluta que isso aqui também seria uma elipse mas eu não tenho certeza porque é um corte de uma circunferência então querendo ou não você tá transferindo essa circunferência pra um outro plano mas a matemática disso eu não tenho certeza por via das dúvidas vale a pena fazer na mão é que eu não sei se isso aqui é uma elipse perfeita eu acho que não porque ela é uma elipse em perspectiva mas ó funciona bem se você colocar um minor axis então eu realmente tenho minhas dúvidas se matematicamente isso seria uma elipse tá mas você consegue fazer essa curva simplesmente ligando esses pontos né pensando aqui na se você precisar de mais pontos pra ter certeza você pode fazer outros cortes né poderia fazer por exemplo deixa eu apagar a curva aqui você poderia por exemplo pegar esse ponto aqui então traçar uma horizontal aqui e achar esses dois pontos pra você trazer pra frente mesma coisa aqui embaixo um mais intermediário e aí você popularia com pontos aqui tô chutando tá e com pontos aqui nessa região da curva então essa curva pode ficando cada vez mais cheia de pontos pra você ter cada vez mais assertividade aí no seu corte e aí você vai fazendo quantos pontos você quiser é que nem eu já falei isso acho que em outra aula é que nem a modelagem 3d se você tiver muitos vértices o sólido vai ficar cada vez mais certinho se você tiver poucos vértices você vai ter uma coisa mais grosseira uma aproximação mais grosseira e aí você traça a curva em cima lógico esses pontos foram todos aqui completamente no olho né outro ponto importante é que uma vez que eu tô cortando eu vou ver a parte interna e aí eu preciso ter certeza que eu não vou ver a minha parte de trás ou vou como é o caso aqui como é o caso aqui eu tô abrindo um buraco que vai aparecer o fundo o corte né do fundo o corte da circunferência então por exemplo se tivesse uma caixa aqui aqui atrás se tivesse uma caixa ali atrás eu iria ver esse cantinho aqui da caixa Então tem ali a curva interna Agora vamos só fechar aqui Eu fiz uma linha final e fiz uma cor E aí eu vou apagar Aqui onde não daria para ver A caixa Que está atrás do sólido Mas teria um buraco ali Onde a caixa é visível A gente pode acertar esse ponto aqui um pouco melhor Então daria para a gente ver a caixa ali atrás Vou até deixar só na linha Para ficar um pouco mais fácil de entender Beleza? Então a gente conseguiria ver esse buraco E aí esses pontos que eu trouxe aqui em cima Foram só para fazer um trabalho mais fechado Uma cor de base A parte interna, como eu falei E uma sombrinha Só para a gente conseguir visualizar um pouco melhor Como é que seria esse corte na rampa Não é um render, pelo amor de Deus Beleza, galera? Então é isso para o primeiro exercício Ficou com dúvidas aí Dá uma revisada Se não, faz o exercício para testar Ver se a coisa está funcionando E leva as dúvidas para o live Vou fazer o exercício O próximo exercício O exercício 2 Referente à página 91 Que é mais ou menos a mesma coisa De um corte circular Só que cortado Não é inteiro circular E agora é um plano com curvas E não simplesmente uma reta Então você vê que a complexidade vai aumentando também O Scott se preocupa em fazer Ter uma fluidez legal Nos exercícios E aí isso é muito baseado na experiência dele Ao longo de anos Ensinando esse tipo de coisa Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo Até já Tchau Tchau Tchau